Rita Matilde de Freitas, 72 anos, a 2 luta contra o câncer de mama Lucilena Moreira da Costa, 51 anos, a 5 trava uma batalha contra o câncer na mama e no fígado Duas histórias que representam o sofrimento das pessoas acometidas com câncer no sertão da Paraíba Recentemente, o Portal UOL publicou uma reportagem destacando a realidade das pessoas que precisam pegar a estrada em busca de um tratamento Quem mora em Cajazeiras, por exemplo, chega a encarar mais de 6 horas de viagem até João Pessoa, onde acontecem os atendimentos Já quem vive em Patos, enfrenta cerca de 4 horas dentro de um carro, realidade que Dona Rita e Lucilena conhecem bem Toda semana eu ia, quando tinha carro da prefeitura, tinha nem bem E quando não tinha, eu tinha que estar com o dinheiro de pagar o transporte, táxi, da minha casa para a rodoviária Quando chegava lá, da rodoviária para o hospital, lá é mais caro, né, porque lá é no reloginho A dificuldade é grande, é enorme Tem dia, tem vez que tem vaga na van, tem vez que não tem Tem gente até que ir atrás do tratamento, porque às vezes não tem vaga Quando falta carro, é preciso que os pacientes arquem com as despesas Muitas vezes passando por dificuldades para custear o tratamento Carro, dinheiro para comprar as coisas, para se alimentar, tá entendendo? Teve muito, eu chorei muito, muita aperreada, porque a dificuldade era grande Você é aposentada, o salário mínimo, para estar de João Pessoa para cá, meu filho Fora as coisas que a gente compra, né, remédio, tem exame toda semana A dificuldade fica muito grande, porque toda semana tem que ter pelo menos uns 150 reais para levar, né E essa semana chegou até o ponto de eu não ter No estado, os únicos lugares que recebem esses pacientes são Campina Grande e João Pessoa Mas é na capital que está a maior demanda A reportagem do Portal UOL apurou que cerca de 50% dos pacientes atendidos no Hospital Napoleão Laureano Referência no tratamento de câncer na Paraíba, são do interior do estado Sendo mais de 400 pacientes só da cidade de Patos Toda essa peregrinação rumo à capital já poderia ter acabado Se o centro de oncologia de Patos já estivesse em pleno funcionamento A obra foi concluída em 2016 e tem um investimento da ordem de 2 milhões e 700 mil reais Mas o hospital nunca funcionou Segundo o governo do estado, falta um repasse do governo federal para equipar a unidade hospitalar Já o Ministério da Saúde alega que nunca foi solicitado oficialmente para a habilitação do centro de oncologia O recurso que deve ser liberado pelo governo federal é de 50 milhões de reais por ano Mas até agora nada foi destinado ao hospital Enquanto isso, a Casa de Apoio aos Pacientes de Câncer Construída em Patos através de doações pelo projeto Amigas Viva Vida Permanece fechada, aguardando que o hospital comece a funcionar Tudo isso nos preocupa e também preocupa a situação do povo carente que a gente acompanha Nós acompanhamos pessoas de Patos carentes Que se trata de uma pessoa que vem para Patos Muitas vezes morre na semana que faz a quimioterapia Que só sabe quem passa Outro exemplo de luta é da publicitária Sandra Sibeli Há cinco anos, ela faz um tratamento de câncer no pulmão Na semana passada, teve que ser levada às pressas a João Pessoa Devido a complicações da doença É uma sensibilidade na flor da pele para quem teve o problema A gente vê uma amiga sair sem poder acompanhar Porque a família toda não pode acompanhar E sem saber nem como vai ser Então a gente quer muito que as famílias não passem por isso Se trata aqui em Patos Ver fechado o prédio que já poderia estar funcionando Causa indignação nos pacientes É um descaso, é um desrespeito Já era para estar funcionando Para a gente acabar com esse sofrimento de Patos para João Pessoa Destruir esse material todinho é impedido Porque não funciona Os pacientes também reclamam da falta de uma casa de apoio em João Pessoa Que dê suporte nos dias de tratamento As reivindicações de quem passa por todo esse sofrimento São urgentes Câncer não espera Dentro de dois minutos você está boa De um segundo você está morta Câncer é assim, ele não espera Aí por isso que eu pego o ágio e logo minhas coisas Eu vou lá Ai fulano, eu estou assim, eu quero meu exame Não posso estar esperando Porque você está boa Você está boa, você não tem câncer Você pode esperar a vida inteira Mas eu não Câncer ele mata Vem de repentezinho Você está boa, boa De repente pronto Acabou-se